O meu setup do Richard, meu setup, meu setup, você não fala setup né, oi, você não fala setup né, setup, é, quem fala setup tem que ser, nossa, muito burro, ô Richard, você não vai raspar a cabeça não, agora você tá sem fazer vídeo, Tô brincando, pode ir ficar, cara, tô pretendendo, meu cabelo tá caindo no meu olho já, mano, mas seu cabelo é em pé, Black Power? Black Power, mas ele tá até, ele tá, ele tá, ele tá comprido já, é que ele é enrolado daí, dá a impressão que ele é pequenininho, mas ele é grande. Open the mirror. Ó o Sledge tomando uns tiros. Plantei, plantei. O que eu vou fazer? O desativador está ativo, protejam o ator do... Ó o Sledge morrendo, quer ver? Cuidado aí, que os caras não dão a volta, mano. Acho que eles não vão desativar nem fudendo. Beleza! Não, o cara fez um buraco, é, ele lá de cima, ele parou. O último inimigo sobrevivente. É do, faz alguma coisa. É, ele vai, ele vai ter que pular. Ó o David, tapa, o seu chibi de ribana. Boa, Richard, gente. Nossa, mano, nossa, Juregui. Nossa, Juregui. Olha só, ai, que bonito. Ai, que legal, o setup do Richard. Você gosta de azul? Só uma pergunta. Eu curto azul, mano. Você gosta mais do que de cor? De cor, sim. Eu curto azul e seja, mano. Eu curto preto, mano. Mas azul eu acho da hora, pá. Azul com preto é muito legal, né? Uhum. Verde também, verde com... Com preto. Com preto? Então desse jeito aí, do jeito que o Richard fala, ele é bem style. O Richard é bem style, é uma pessoa style. Nossa, sorte que eu pulei no coisa, mano. Foi no tempo certinho, tá ligado? Aham. E o cara começou a atirar e eu pulei. Cara, eu tô em choque, mano. Ah, pô. Vou esperar os caras vêm aqui. Ah, tô montando todo mundo aqui, né? Sabe como é que é, né? Tá ligado? Aquele maratinho básico. Eita! Opa, tem um cara aí, o Richard. Onde você tá? Demorou. Aqui o cara. Passar aqui o cara. Passa aqui, por favor. Por favor, por favor. Passa, passa. Desmontei um pouco no jogo de eagert, cara. Só no bandido. Cara, dá muita agonia aqui o do industrial da barulha, mano. Tem mais um negócio aqui comigo. Ih, ele vai matar todo mundo, não? Olha, o que que está? O cara tem que pegar o... Desativador que tá ali, ó. Onde tá o desativador? Vale. Tá com a Twitch onde eu matei ela ali. Tá ali, eu não acho que eu marquei de amarelinho Tá ali, eu não acho que eu marquei de amarelinho No corpo dela Vai ficar ali pra Fire e não vai ficar Também esse helicatório vai ter que passar Pelo Capcom, pelo Jäger E pelo Bandit E também pelos Capcom do Bandit Do Bandit, do Jäger Do que do Jäger? Do Capcom, não? Eu tô jogando com o meu controle antigo Eita porra, quase eu tomei o bocaço Ele tá lá Onde você tá? Lá mesmo? Tá Cuidado aí, Fê, eu vou lá pro banheiro Ah, que que é isso? Deu um head nele E não morreu Ele tá usando cabocinho Cabocinho Ai, tava aí Ele se deu bem ali nas ferragens Ali, velho Nos carrinhos E eu não irei lá Doutor Richard jogando Foda que ele tem mais desampo Do que eu, velho O Doutor é pão com mortadela O Doutor é pão com mortadela E ai, irmã É pão com mortadela Cara, vaza daí, mano Cê vai tomar Ele tá muito em casa Sabia Filha da puta Desgraçado Desgraçado É, e no final a valk não serve pra nada Merda Puta, tá fechado aqui Bosta Aqui Ah, não, mano Eu sei que eu jogo bem, mas também não é pra tanto, feio Tô vencido Tô vencido Pode correr Pode ter que desarmar bomba Não dá mais tempo, não Nem sei, não acho que ele desati... colocou o bago e para Foi na B Só chora, David Yeah, yeah Eu votei não, tá? Ó, não acho que ele tava É que viado Olha que David ri Mentira Ó, a gente tá tudo por cima deles, né? Sim Imbana, quebra aqui, ô, retardado, antes que você morre Ó, sapão, fia Peraí Vamos ver aqui Nossa, salve aí, filho Vou tacar fogo neles Cede aí, cede aí Vai calar Sem munição Não atirem Plant, planta esse negocinho Beleza Bala, eu Eu ia matar esse puto, só que eu tava comentei a tomar Dando o seu fogo Aí eu falei, deixa aqui, ó É pra encurralar os malucos Nossa Nossa Eu tinha meus Riega Meus Riega Agora você quer ir por baixo pra gente ir por cima? Eita porra Onde? Aí, você? Ah, tem que ser até onde eu sei Onde? Deitei um ali. Ai, filho da puta! Ele entrou, mano! Lá em cima. Glass. Nem vai. Agora se você tiver condição de... Deitar lá em cima, lá no lão de morrido, tá ligado? Olha o jeito escroto que é ver os caras caindo. Os caras caem com o pé, tá ligado? Deitar. Jacal tá caído no chão, mano. Puxa nele. Puxa nele. Aí, porra porra já. Só tem o... Ele tá lá em cima, o Glass. Aí, ele contou a bomba B, que tá na bomba B. Eu não tô enxergando nada, porra. Corre! O cara não acertou! Que ruim! Que ruim! Que ruim! Que ruim! Cara com vontade de chorar, entendeu? Quem que é mais cego? O David ou esse cara? Né? Porque quando a gente pula pra fora, a imagem escureça. É, eu sei que tá tudo verde, né? Tá tudo escuro. Então o cara tava tendo melhor imagem do que você e não conseguiu não te matar. Tem palmas com esse cara. Ficou em choque, né?